que é pastor e que essa lei não pode ser sobreposta por um decreto. O deputado deixa aqui comigo para uma conversa sobre esse assunto. Deputado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite aos amigos telespectadores. Primeiro, quero lhe cumprimentar pela sua eleição para a CCJ. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais, ou a mais, disputada e importante da Assembleia. O senhor é o vice-presidente agora, né? É, nós fomos ali eleitos como vice-presidente, tendo o Nerinho como presidente. E, pelo quarto ano consecutivo, eu faço parte da CCJ e, graças a Deus, me fui confiado por unanimidade ali ser o vice-presidente da casa. É uma peneira ali, né? A dela é uma peneira. É, porque a comissão, a CCJ, Pedro, eu faço parte de um bloco. Só que o meu bloco, ele não é o maior. Então, há um acordo na casa de que o maior bloco ocupa a presidência, o segundo a vice. Mas, para você ver, hoje o maior bloco é o bloco do Nerinho TAC, que foi o do PT. PT, PTB, PCDB. E, por unanimidade, eu coloquei meu nome à disposição, apesar do meu bloco não ser o maior, mas, graças a Deus, que, bem aceito pelos companheiros da casa, pelos deputados. E, hoje, nós estamos ali ajudando o deputado Nerinho a presidir a CCJ, né? O deputado Nerinho, o prêmio foi um prêmio, né? O deputado já veterano e passou em todas as comissões e presidir a CCJ, o prêmio foi um prêmio justo e merecido. O deputado Nerinho Silva, o decreto do governador, ele não fecha os tempos. Ele apenas limita o número de pessoas, mas, praticamente, limitou quase a zero, né? E tem uma lei da sua autoria que diz que a igreja é essencial. Como é que se explica isso? É, eu tenho conversado constantemente, inclusive, com alguns pastores, né? Inclusive, com setores do governo. Eu estive conversando com o Osmar Júnior, com o secretário Osmar Júnior, com o secretário Florentino, com o próprio governador. Os tempos religiosos, o que eu questiono é a seguinte forma. A Constituição, no artigo 5º, ela diz que o culto é inviolável. Livre e inviolável. Livre e inviolável. O ano passado, nós colocamos um projeto de lei, que foi sancionado no dia 18 de janeiro desse ano. Se eu não me engano, é o 7478. Segundo o qual? O qual torna as igrejas, todos os tempos religiosos, seja católicos, espíritas, evangélicos, como essenciais. E eu não estou entendendo, quer dizer, eu não sou jurista. Eu até peço a você que é jurista, que me ajude. Eu já perguntei a alguns juristas se existe o essencial e o essencial do essencial. Porque é isso que eu queria entender. Então, você imagina. Nós estamos passando por um momento difícil. Muitas pessoas estão morrendo. É isso que eu tenho batido na tecla. O Piauí, antes da pandemia, era o quarto estado com o maior número de suicídio do Brasil. Antes. Eu não peguei os dados ainda na Secretaria de Saúde para saber hoje. Ora, se você está com uma pessoa com depressão, uma pessoa que não sai de casa, já dentro do meio da pandemia, porque realmente está com medo, e imagine essa pessoa todo o tempo na cabeça dela, que ela tem que tirar a vida dela, que ela tem que estar a cabo na vida dela. Ela não encontra nenhuma porta aberta. Primeiro hospital ela não vai encontrar, porque não vai ter psiquiatra nem psicólogo hoje é disponível. Vamos dizer, do ponto de medicina. Ela não encontra um ponto de apoio que é Deus. O que é que nós vamos ter? Eu estava questionando hoje na sessão da Assembleia, até hoje eu questionei alguns colegas, porque um colega falou que teve uma igreja lá que estava excedendo o protocolo, e eu estava questionando o seguinte, se um deputado é ladrão, todos vão ser ladrão? Então, aquele que está fugindo do padrão, do protocolo, ele tem que ser punido. Mas as igrejas, eu mesmo moro ali perto da igreja da Morada do Sol, que tinha missa campal, já não tem mais. Não tem mais, fazia tempo. Quando eu passo lá, o padre está fazendo a missa com o distanciamento e o medidor de temperatura na porta e o álcool. E o álcool. O meu questionamento, se nós temos uma lei, hoje no estado do Piauí, que torna as igrejas essenciais, por quê? Primeiro, as igrejas é um ponto de socorro. Eu já vi... É uma clínica, né? É, eu já vi, Pedro. Eu sou pastor há 30 anos. Eu sou pastor há 30 anos. Eu até falei hoje na sessão que eu fui curado de um tumor. Há 20 anos atrás. Há 29 anos. Mais de 30 anos, né? Porque eu tenho 30 anos de pastor. Eu tenho na igreja, 33 anos eu tenho na igreja. Então, eu fui curado do tumor. Eu ia ser operado. O médico marcou a cirurgia. O médico marcou tudo. Eu tinha meus exames. Tinha tudo. Tinha lá, eu tinha tudo para eu ser operado. E foi isso que me levou a ir à igreja. Então, eu não precisei fazer uma cirurgia, mas foi a minha fé. O médico disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha exame que comprovava isso. Então, a fé, Pedro, faz com que a pessoa consiga até sobreviver a um momento difícil desse. Eu fui distribuir cesta aqui na Vila Apolônio. Eu só não chorei porque Deus me deu força na hora. Pessoas que não têm o que comer. E não tendo o que comer... Falta comida. Comida. A pessoa me pediu um prato de comida. A pessoa me disse, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida. Então, por que eu estou falando isso? Porque as igrejas também fazem o trabalho social. Só no isolamento que nós tivemos, que foi a primeira onda chamada, nós distribuímos às igrejas, católicas, evangélicas, mais de 50 mil cestas no Piauí. No EMOP foram mais de 500 bolsas de sangue. A igreja sempre foi um aliado do EMOP. Então, nos presídios foram mais de 5 mil kits formados para levar os presidiários. Quer dizer, a igreja é uma aliada. O que eu não estou entendendo é que estão tratando a igreja como... Eu não sei se é como inimiga, porque é aliada. É a fé em Deus. O povo tem essa fé. E eu tenho essa fé. Eu não sou contra quem é agnóstico. Quem é agnóstico é questão pessoal. Mas a minha fé... A minha fé é em Deus. E eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, que Ele veio ao mundo. E é essa fé que nos move para nos dar força. Eu tenho amigos meus, pessoal, que entraram numa depressão profunda, querendo se suicidar. Na pandemia? Na pandemia. E tem que ter uma porta para entrar e conversar. Pelo menos ir lá. As portas vão estar abertas. A minha preocupação não é quinta, sexta, sábado e domingo. A minha preocupação, Pedro, é... Tu passa quinta, sexta, sábado e domingo. Daqui mais 15 dias. Depois mais 15 dias. Como é que vai ficar essa população? Primeiro, se essa população perder a fé em Deus, o que você acha que acontece? Aí é uma tragédia. Então, nós temos que ter bom senso. Eu acredito que as igrejas estão tomando cuidado, pelo menos que eu sei. Se uma ou outra foge do, vamos dizer, do protocolo, então ela tem que ser fiscalizada. Então, está ali. Os supermercados. Eu não sou contra. Os lotados. Mas estão tudo lotados. O banco. Os bancos. A caixa econômica. Ou você vai... Se você pegar as lotéricas... O ônibus. O ônibus. Eu, por exemplo, nós vamos reduzir o horário do supermercado. Eu, por mim, botar 24 horas. Porque tu ia diminuir o fluxo de gente. É, mas eu achei... O ônibus, tu vai botar 30% de frota. Tu vai aumentar o número de gente dentro do ônibus. Quer dizer que o ônibus, ele pode conduzir as pessoas ali, uma próxima da outra, mas uma igreja não pode ficar aberta. Então, eu, entendendo a Constituição Federal, coloquei um projeto de lei no estado do Piauí, onde foi sancionado pelo governador, e hoje eu estou questionando uma lei. E, assim como as academias, nós estamos esperando, porque também nós vamos entrar na justiça. Para fazer valer a lei. Para fazer valer a lei. Nós vamos ter que pedir ao judiciário, porque se existe uma lei, se foi baixada uma lei, pelo executivo, pelo legislativo, se tem uma lei, temos que cumpri-la. Então, por que nós, cidadãos, temos que cumprir... A não ser que seja revogada, né? A não ser que seja revogada, e tem que voltar para a Assembleia, para a Assembleia revogar essa lei. Então, quer dizer, tem que ter o bom senso? Tem. Então, nós estamos orientando. Eu, inclusive, quero dizer, aqui aproveitar o seu programa, que é bem assistido a todos os pastores. Eu não estou aqui, Pedro, dizendo que eu represento todos os evangélicos. Eu quero deixar claro, nem os católicos, nem os espíritos. Eu estou aqui, dizendo que eu tenho uma instituição, que é a Igreja Universal, e tem vários pastores de outras denominações, que vivem me perguntando como devem proceder. Então, hoje mesmo, eu recebi mais de 300 WhatsApp, me perguntando, eu vou abrir a igreja ou não vou abrir? Ah, abre, dá para abrir. Entendeu? Porque, na outra situação atrás, teve igrejas que só com o pastor lá, nós tivemos represália e multas nas igrejas. Multas? Multas e represálias. Nossa. Porque a igreja estava aberta e o pastor fazendo o culto online. Agora, quantas pessoas não tem, não digo só Terezinha, mas no interior, que não tem rede social, que não tem Facebook? Não tem nem lanterninha. Não tem nem lanterninha. Então, como vamos fazer culto online? Culto presencial, 30%. Vou dar o exemplo da nossa catedral. Comporta 3.300 pessoas. Tu bota aí 30% de 3.300. Vamos botar 600 pessoas. Lá tem reunião que está tendo 100 pessoas, 150. Como é que pode contagiar o negócio desse? Tolerável, tolerável. Entendeu? Então, assim como a nossa, tem muitas igrejas. Eu sou a favor, sim, da fiscalização. O prefeito falou aí. Da fiscalização. Eu sou a favor do rigor. Pegou o descumprimento. Não está cumprindo a lei? Então, tem que se ter as medidas que é cabível perante a lei de ser punida. O prefeito disse que vai abrir o comércio. Amanhã é feriado. O Dupi aí foi antecipado. É feriado amanhã. Feriado. Mas na sexta-feira ele vai abrir o comércio. Inclusive, eu acredito, o governador Wellington Dias, ele tem sempre usado, não do bom senso, mas, assim, na medida do possível com a questão das igrejas, ele tem feito um análise bem amplo. Ele tem ouvido o COI, mas ele tem que ouvir também, eu estou dizendo aqui, o arcebispo da igreja católica, ele tem que ouvir também pastores que representam as igrejas. Mas o que é que nós podemos ajudar? Porque lá, Pedro, durante o culto, ou durante a missa, tem a informação que a pessoa, olha, quando você for sair daqui, vá para casa. Tem, tem essa... Use, se ele quiser, pode dar até vídeo explicando que a igreja passa o vídeo. Passa o vídeo. Entendeu? Então... Colaboração muito grande. Eu quero deixar aqui, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida, eu sou a favor de todos os cumprimentos que a OMS recomenda, distanciamento, álcool, gelo, todos os protocolos, mas se eu sou a favor da vida, então eu sou a favor de que nós, as igrejas, funcionem, porque elas... Que a lei seja cumprida. Seja cumprida, para que elas também possam produzir essa vida, a esperança que vem da fé. Que eu mantenha essa vida. Entendeu? Então... Doutor Reisaldo, muito obrigado pela sua atenção, sei lá, acho que a sua fala, ela é verdadeira, é pertinente, e naturalmente vai tocar na sensibilidade do gestor. Espero, né? É, e eu não quero aqui... O senhor falou com o prefeito, ainda não, né? O vereador Levinho esteve conversando com o doutor Pessoa, e eu estive conversando com... Ele está assistindo o programa. É, eu estive conversando com o secretário Osmar Júnior e o secretário Florentino. Essa medida segunda, terça e quarta que ele deu, já foi uma flexibilidade que ele deu para que a gente se adaptasse para ficar quinta, sexta e sábado abrindo as portas sem cultos, né? Há uma... Até uma iniciativa do secretário Osmar Júnior, de repente, abrir as igrejas no domingo, abrir e funcionar. Então, nós estamos esperando também essa possibilidade. e dizer que nós estamos aqui, quanto representante da Igreja Universal e de outros pastores que me pediram para vir aqui falar, eu acredito que a Igreja Católica tem também seu representante, que eu vi hoje a Tereza Brito também pedindo a questão das igrejas católicas. que sentem com a gente o que é que nós possamos ajudar, o que é que nós podemos fazer, mas que não chegue, já que tem uma lei, que não chegue de uma vez e faça o isolamento total das pessoas indo para a igreja. Muito obrigado, deputado. Tem dois segmentos que conseguiram. A OAB conseguiu, advogados são essenciais. E as academias foram para a justiça para ter dado também, ser essenciais. Vamos aguardar aí. Muito obrigado ao senhor, deputado, já faz isso. Eu que agradeço, Pedro, e quero aqui deixar o meu abraço aqui a todos vocês e dizer que eu acredito veementemente na pessoa do governador Welton Dias, na sua sabedoria, nas pessoas que compõem o secretariado, no COE, e nós nos queremos colocar, quanto Igreja, à disposição de vocês para ajudar no combate dessa pandemia, que nós sabemos que é uma...